Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan Nessa segunda-feira maravilhosa em que podemos juntos elevar, orar e manifestar ainda mais a nossa natureza divina E para começarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Teriguchi A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 71 Lembrando que meu livro é a 37ª impressão E a oração é, oração para se tornar invencível Quem tiver o livro, seja em casa, seja aqui presente, quiser acompanhar a leitura, fique à vontade Quem também quiser, pode assumir a posição de oração, fechar os olhos Para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos por meio das palavras dessa oração Vamos lá? Oração para se tornar invencível Todo o universo é a autorrealização de Deus Por isso, a sua vida, o seu amor e a sua sabedoria preenchem todo o universo Consequentemente, em todas as coisas do universo estão alojados a vida, o amor e a sabedoria de Deus E no interior de todas as coisas palpita a grande força misteriosa Também dentro de mim existe a vida de Deus E palpitam constantemente no meu interior o amor e a sabedoria de Deus A vida alojada no meu interior e a vida alojada no interior de todas as outras pessoas são a mesma vida de Deus, o amor alojado no meu interior e o amor alojado no interior de todas as outras pessoas são o mesmo amor de Deus, e a sabedoria alojada no meu interior e a sabedoria alojada no interior de todas as outras pessoas também são a mesma sabedoria de Deus, digo todas as outras pessoas como recurso de expressão mas na imagem verdadeira não existem outras pessoas, nada existe que esteja fora de mim todas as pessoas são espiritualmente meus irmãos, são ramificações da mesma vida, são unas com a minha vida por isso se diz que eu e os outros somos um, porque conscientiz a verdade de que eu e os outros somos um sei também que não tenho neste mundo um só inimigo, por isso sou invencível conscientizo que no plano de Deus sou um com todas as pessoas, e por isso não consigo deixar de amar a todas as pessoas o amor atrai amor, logo sou amado por todas as pessoas, e desconheço a solidão a minha vida é una, não somente com a vida de todas as pessoas, mas também com a vida de todos os animais e vegetais e por isso amo a todos os animais e vegetais, logo animal nenhum pode me fazer mal nenhum inseto ou verme prejudicará minha lavoura, nem pomar ou minha horta bactérias, fungos, vírus, enfim, tudo que possui vida, surgiu neste mundo encerrando no seu interior a vida de Deus, e portanto jamais prejudicará a mim, que sou filho de Deus todas as vidas do universo são vivificadas pela única vida de Deus e dirigidas e orientadas pela única sabedoria de Deus por isso, é impossível que os seres viventes se prejudiquem entre si e causem doenças se adoeço atacado por algum micróbio ou vírus é porque a minha mente não está reconciliada com todas as coisas do céu e da terra na imagem verdadeira, nada existe que possa me prejudicar por isso, não temo micróbio algum, refletindo constantemente sobre a minha atitude mental reconcilio-me com todas as coisas do céu e da terra respeitosamente, reverencio a Deus e a todas as coisas do céu e da terra que são a sua manifestação muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado oração maravilhosa que mostra o quanto que uma vida harmoniosa o quanto que uma vida em harmonia faz com que não só a nossa saúde como a nossa própria existência tenda somente a crescer e manifestar o que é de mais belo, puro e maravilhoso muito obrigado muito obrigado, muito obrigado quero agradecer a todas as pessoas que estão aí de casa nos acompanhando no Brasil, fora do Brasil meu muito, muito, muito obrigado quero agradecer também a todos que estão aqui presentes aqui no templo da Saint-Juné de Brasília que fica aqui na entrequada 403-404 Sul meu muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês vamos hoje estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nos temas da Saint-Juné que nos possibilitam crescer, ampliar ainda mais a mente e levar uma vida mais construtiva hoje vou falar um tema maravilhoso é um tema assim que é ele tem, como sempre, uma gama gigantesca de possibilidades de ser abordado mas que o professor Massaro Taringuti traz de uma maneira muito fácil nesse livro aqui A Felicidade da Mulher, volume 1 é muito, é muito gostoso é muito maravilhoso ver como é que a Saint-Juné, ela tem um trabalho todo carinhoso com a mentalidade feminina ela trabalha porque o feminino, ele é mais complexo do que o masculino uma vez falaram assim pra mim por que a Saint-Juné não tem um livro do homem? é porque todos são o da mulher por ter uma visão diferente de mundo ter uma visão muito mais rica é que precisa ser muito mais trabalhada olha que ponto interessante tem uma analogia que mostra muito bem como é que funciona isso se a gente fosse colocar a mente masculina e a mente feminina se fosse ser um painel o do homem seria basicamente com um botão e uma luz liga e desliga e vermelho quando está em emergência o da mulher seria um painel de um avião de um Boeing 787 por que? tem muito mais detalhes tem muito mais complexidade tem muito mais coisas a mulher com 14 anos ela já está vivendo uma maturidade uma explosão de coisas e o homem com 14 anos está preocupado com ainda brincar hoje em dia até que o brincar não está tanto mas é muito mais simples eu com 14 anos eu estava brincando de bonequinho uma menina de 14 anos às vezes ela já está pensando até na construção de vida de família é uma outra mentalidade é uma outra mentalidade que nós quando somos novos a gente fica assim por que será que as mulheres de 14 anos só olham para os caras mais velhos? é exatamente por causa da velocidade de amadurecimento da mulher a mulher ela amadurece mais rápido o corpo da mulher amadurece a mente da mulher amadurece então é muito bonito ver como é que a gente trabalha isso dentro da espiritualidade infelizmente nos tempos modernos em vez de nós valorizarmos exatamente a diferença e trazer a beleza daquilo que nós tiramos há uma busca incessante de uma igualdade que ela acaba prejudicando o todo porque em vez de você valorizar a diferença e trazer na diferença a beleza e a grandiosidade do aprendizado você tenta igualar então você começa a ter homens pensando exatamente como mulheres e mulheres pensando exatamente como homens então começa a ficar uma coisa meio igual e isso empobrece o crescimento espiritual presta bem atenção eu estou falando de espiritualidade eu estou falando de espiritualidade eu não estou falando de movimento social eu não estou falando de busca de direitos eu estou falando de espiritualidade porque nós viemos com missões espirituais a serem cumpridas eu estou trabalhando na esfera do propósito pelo qual você nasceu é muito acima de qualquer ideologia que tem hoje em dia que as pessoas defendem não é isso que eu estou falando eu estou falando de propósito de propósito a gente se pergunta por que eu vim a este mundo e qual é a minha missão qual é o meu propósito é isso que faz a gente pensar e amadurecer por que eu nasci no Brasil por que eu sou filho do meu pai e da minha mãe por que eu vim dessa forma por que eu tenho o meu corpo do jeito que ele é por que por que que o meu cabelo é assim por exemplo na minha família todo mundo veio com o cabelo mais liso por que que o meu cabelo veio um pouco mais crespo sabe tentar entender isso daí para que a gente possa compreender realmente o que que nós viemos fazer como hoje em dia é vendida a ideia de que todo mundo veio para curtir ou todo mundo veio para ter um máximo as pessoas estão levando um vazio existencial esse vazio existencial está causando uma explosão de problemas psiquiátricos e psicológicos nunca visto antes hoje em dia a gente conversa com as gerações a gente vê as conversas entre gerações você tem hoje em dia abalos muito maiores gente a gente pega hoje em dia crianças crianças pequenas já sofrendo de depressão já sofrendo de transtornos já tendo problemas assim muito graves por que? porque você tem um excesso de estímulos e ao mesmo tempo você não traz propósito para aquilo todo mundo é treinado para ser o melhor mas o melhor para que? você já viram isso? você tem que ser o melhor da sala por que que você tem que ser o melhor? a pergunta é você tem que ser o mais bonito você tem que ser o mais rico você tem que ser o mais bonito você tem que ser o mais galã você tem que ser a mais maravilhosa a pergunta é para que? é todo mundo correndo desesperado para fazer alguma coisa e ninguém sabe para que que está correndo e isso afeta as gerações seguintes então hoje em dia as pessoas começam a enxergar o mundo e elas começam a não entender o que que está acontecendo então nós temos explosões alarmantes em todas as áreas de saúde mental por causa disso nós temos um índice um índice de é uma palavra difícil de falar mas nós temos um índice alto de pessoas que se auto anulam acho que fica melhor né que se auto exterminam exatamente pela falta de vivência ou a falta de percepção de qual é o propósito que veio a este mundo como não tem sentido então para que eu vou continuar aqui então acaba que as pessoas elas tomam medidas extremas para problemas passageiros para problemas passageiros hoje em dia vende-se a ideia de que a gente não pode errar e que a gente não fala e que a gente não faz burrada gente quem não erra quem não fala e não faz burrada não está nesse planeta gente todo mundo faz todo mundo erra na vida de todo mundo acontecem problemas as coisas são tiradas muitas vezes vem coisas na nossa vida e a gente não espera porque é dentro dessas vicissitudes é dentro dessas transformações que nós vamos construindo a grandiosidade da experiência humana então é importante que nós manifestemos papéis e dentro desses papéis a gente aprenda aquilo que nós precisamos aprender então nascer homem nascer mulher tem função tem princípio tem espiritualidade por trás disso presta bem atenção estou falando de propósito espiritual gente não estou falando de movimento não estou falando de ideologia não estou falando de convicções eu sempre falo as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem a liberdade das pessoas é preservada então se a pessoa ela quer A se ela quer B se ela quer C ela é livre e ela pode optar pelo que ela acredita ser o caminho da felicidade a gente em momento algum a gente ceifa caminhos ou a gente retira das pessoas as possibilidades de escolha o que nós explicamos é o que a toda escolha tem uma consequência então na Seychelles tem um pessoal que não consegue entender porque a Seychelles fala nada é proibido então a pessoa pensa se nada é proibido porque tudo é permitido e não é isso nada é proibido porque o caminho do seu aprendizado ele é importante para você mas isso não quer dizer que pelo fato de nada ser proibido que tudo nos convém é diferente eu não sou proibido de fazer as coisas mas isso não quer dizer que eu posso fazer tudo o que eu quero porque nem tudo o que eu quero é gratificante nem tudo o que eu quero é fundamental nem tudo o que eu quero é essencial para o meu crescimento para o meu amadurecimento e para o meu desenvolvimento espiritual então tem muitas coisas que eu não queria e aconteceram e é dentro delas que eu preciso aprender que eu preciso crescer que eu preciso amadurecer isso é muito importante ser dito porque hoje em dia é até difícil de nós falarmos quando nós vamos trabalhar assuntos que são assuntos que podem ser desenvolvidos numa seara numa visão mais masculina numa visão mais feminina porque hoje em dia as pessoas puxam os assuntos filosóficos transcendentais presta bem atenção assuntos filosóficos transcendentais e puxam para pautas ou para discussões que são discussões que muitas vezes não vão dar um resultado conciliador são discussões às vezes que precisam de debates estudos mais profundos e tudo mais o que eu estou falando é da espiritualidade o que eu estou falando é o que vem antes do que está manifestado o porquê que você na hora que você foi encarnar você escolheu seja consciente ou seja inconscientemente você escolheu a tua vida do jeito que ela é aqui e agora é interessante porque quando mulheres vêm conversar comigo e pegar orientações pessoais e perguntar preletor eu estou passando por um problema é interessante como é que a maneira de visão da mulher é bem diferente da maneira que o homem traz os mesmos problemas e não precisa ser só na setionê na vara de família quando eu atuo em vara de família ou vara de violência doméstica ou mesmo em vara cíveis quando eu estou conversando é interessante o mesmo problema o fato é a como é que um enxerga de um jeito e o outro enxerga de uma maneira completamente diferente é completamente diferente então você tem o fato é um só mas a maneira como enxergam é absolutamente diferente e eu não estou falando de pessoas que estão tentando enganar não eu estou falando de pessoas que estão com sinceridade tentando resolver um problema mas elas não conseguem enxergar porque a maneira de ver é diferente por que a maneira de ver é diferente por que isso olha que interessante por que que quando um homem e uma mulher se encontram e ambos se apaixonam o homem pensa nossa que mulher bonita quero beijá-la e a mulher já pensa vamos casar daqui a quatro anos em tal igreja vou usar tal vestido vamos ter três filhos e o nome dos filhos vai ser A, B e C onde é que está essa diferença que a mulher só de olhar ela já sabe o que está acontecendo e o homem às vezes está lá não está assim não pega nada não pega nada então assim é até difícil muitas vezes numa mesa de mulheres o homem entra na conversa elas começam a rir só se olhem o cara fica lá o que que vocês estão falando não estou entendendo nada elas todas riem ninguém fala nada elas riem alguma coisa acontecer e o homem fica tentando descobrir se não contar pra ele ele não vai saber enquanto que numa mesa de homem não normalmente só rir quando todo mundo entende então é uma coisa você tem diferença assim parece brincadeira mas isso mostra peculiaridades muito interessantes numa conversa numa festa por exemplo uma mesa com dez mulheres dez falam dez se entendem dez adoram uma mesa com dez homens um fala nove escutam não tem essa interação se todo mundo começa a falar o cara para aí que bagunça é essa você tem essas diferenças essas diferenças ah mas não são todas não são todos é fato são tendências são tendências nem todas as mulheres manifestam tais características nem todos os homens manifestam tais características mas você tem algo em comum em comum olha que interessante gosto de filme gosto de livro por exemplo gosto filmes que os homens normalmente gostam são filmes que tem explosão correria violência filmes normalmente que as mulheres gostam dramas filmes que contam uma história principalmente comédia romântica que no final todo mundo vai estar lá lindo maravilhoso assim muitas vezes o cara fala assim nossa que coisa e a mulher vai assistir o filme do homem e fala assim mas está explodindo para que qual a finalidade disso morreu todo mundo do elenco qual a finalidade disso e o cara está lá uau que show então assim é o mundo que a gente brinca poucas são as mulheres que conseguem entender a força do Star Wars consegue entender o que é um Jedi que ela fala assim gente não consigo ver o menor sentido enquanto os caras estão vibrando aí também os homens também não conseguem entender qual é a beleza que as mulheres veem às vezes em filmes assim muito dramáticos em filmes com muita emoção porque as mulheres trabalham muito mais as emoções do que os homens tanto que é comum as mulheres se encontrarem e elas compartilharem emoções no mundo masculino as emoções não podem ser compartilhadas se um cara chegar a uma mesa e abrir o coração todo mundo vai olhar para ele e falar assim cara o que você está fazendo velho para com isso aqui a gente não faz isso por exemplo mulher vai em dupla no banheiro por que a mulher vai em dupla no banheiro porque elas já vão conversando elas vão se ajudando elas chegam lá trocam as ideias o que você acha que aconteceu se um cara chegar para o outro e falar vamos juntos no banheiro para que velho o que você quer cara por que porque no homem é mais difícil o compartilhamento de emoções o que é mais fácil na mulher eu estou trazendo gente brincadeiras é óbvio gente isso não é regra eu não estou falando que todo mundo é assim eu não estou falando que é assim ao certo não é isso eu estou trazendo características características que nos fazem diferentes que nos fazem ser únicos que nos fazem ser que nos fazem pensar sobre o propósito por que que será que eu vim com uma tendência para trabalhar mais o amor na minha vida por que que será que eu vim com uma tendência a trabalhar mais a capacidade de decisão a capacidade de ter garantia a capacidade de você ter estabilidade isso tudo faz com que a gente pense exatamente nos propósitos da nossa existência para que a nossa vida ela tenha um sentido a vida não pode ter um sentido materialista porque se a vida tiver um sentido materialista é muito pouco é muito pouco acontece as frustrações da vida a pessoa pensa eu quero ter um carro eu quero ter um carro eu quero ter um carro a vida dela vira ter um carro quando ela tem um carro acabou o propósito quando acaba o propósito a pessoa sente um vazio vocês já repararam que a alegria de shopping dura uma semana você vai no shopping compra tudo o que você quer você sai com a sacola você sente a pessoa mais poderosa do mundo você sai com aquela sacola tem aquele trabalho de botar no carro você chega em casa você guarda a sacola você fica todo feliz passado uma semana você começa a sentir um vazio novamente por isso que algumas pessoas hoje em dia elas estão viciadas fanáticas em consumir seja consumir produtos físicos seja como também consumir produtos intelectuais hoje em dia as pessoas estão ficando fanáticas em consumir algo que estimule elas porque não encontram propósito não encontram propósito e essa foi uma indagação que eu fiz muito na minha vida durante minha adolescência quando os complexos vieram e eu me sentia extremamente fraco perante tudo e todos eu me perguntava qual é o significado da minha existência por que que eu vim qual é a capacidade que eu tenho de mudar alguma coisa eu me perguntava eu não vim com capacidade de influenciar ninguém eu não consigo nem me convencer quanto mais convencer alguém qual é a capacidade e dentro da Saint John eu fui aprendendo que com as minhas limitações as minhas diferenças e as minhas características eu era capaz de construir algo único esse algo único que foi trabalhado e foi construído é o eu que hoje continua a aprender mas é que o eu que manifesta coisas que antes eu nem imaginava que eu era capaz então compreender isso daí faz com que a gente aceite com mais docilidade aceite com mais felicidade aquilo que nós recebemos você recebeu algo que você precisa trabalhar agora a forma como você vai trabalhar fique tranquilo isso é um aprendizado seu aqui a gente não vai falar que A é certo B é certo não, não é isso o nosso propósito não é esse o nosso propósito é que você encontre os motivos espirituais pelos quais você veio do jeito que você veio é isso que a gente quer por isso que a Saint John ela não se prende a conflitos ela não fica presa em brigas ou muito menos fica alinhada com determinadas ideias porque não é essa finalidade nossa a nossa finalidade não é prender as pessoas em conceitos é libertar as pessoas na verdade é diferente quando a gente proíbe a gente já ceifa a gente já tira de um grupo a possibilidade de ser um grupo entre aspas digamos assim abençoado não é esse o nosso propósito o nosso propósito é que todos nós possamos aprender aprender e esse aprendizado ele é fundamental é dele que a gente fala que as pessoas não podem fugir então as características que nós trazemos seja como homem seja como mulher seja como criança seja como adulto seja como novo seja como velho essas características é que nos permitem termos aprendizados mais profundos vivências mais ricas eu escutava eu escutava na rádio esses dias muito interessante o pessoal falando da alienação do amor superficial do amor leve eu achei tão interessante isso daí uma psicóloga ela discutindo sobre como é que as pessoas hoje em dia elas estão se tornando alienadas na maneira de se relacionar porque os relacionamentos hoje em dia as pessoas tem tanto medo tanto medo que elas não permitem um aprofundamento do relacionamento com medo de se machucar a ideia de que a gente venha a esse mundo para não sentir dor meu amigo nós viemos no mundo do metrolate nós viemos no mundo de andar de bicicleta e você deixar metade da sua pele no asfalto quando você cai a gente aprendeu que a gente precisa crescer e muitas vezes nós somos forjados na pancada infelizmente uma vida que você não tem dificuldade uma vida que você não tem sofrimento é uma vida vazia uma vida superficial eu não estou fazendo culto a dor não eu não estou fazendo culto a dor eu estou mostrando como a vida ela é como a vida ela é se não fossem os fracassos os amorosos que nós temos a gente não saberia valorizar quando a gente encontra alguém que realmente vale a pena se a gente não soubesse perder as coisas a gente não valorizaria aquilo quando a gente tem se a gente não aprendesse a dor de bater a dor de apanhar a gente não saberia medir na hora de bater então as coisas elas vêm para nos ensinar muito do que eu hoje em dia eu vejo de gratidão os meus pais eu só aprendi quando eu comecei a vivenciar a experiência pelas quais eles passaram porque a gente adora julgar gente eu já vi é interessante eu achei que eu tinha passado um concurso de juízo mas eu vi que eu cheguei tarde demais todo mundo já é juiz antes do que eu todo mundo julga todo mundo sabe de tudo todo mundo fala de tudo ninguém tem uma possibilidade de manifestação de empatia mínima para compreender situações diferentes ninguém para para pensar o que será que aconteceu com aquela pessoa é sempre já um julgamento seco é sempre já uma condenação o tribunal da internet não tem dó todo mundo sabe todo mundo já julga todo mundo já condena e quando a gente vai começar a julgar a gente vê o quanto que é difícil gente é muito difícil é muito difícil a gente lidar com a vida e a gente dá valores em coisas diferentes é muito complexo então isso tudo gente que eu estou discorrendo é exatamente para a gente compreender o quanto que é importante nós valorizarmos as diferenças eu acho lindo as características femininas e eu acho lindo as características masculinas porque quando trabalhadas desenvolvem seres humanos saudáveis amorosos empáticos e gente que faz que constrói valores grandiosos dentro de uma sociedade agora destruir ou brigar o feminino brigar com o masculino disputar lugar não é o essencial não é o que vai construir uma sociedade feliz a sociedade feliz constrói quando a gente valoriza pela diferença e não quando a gente tenta eliminar a diferença esse é um ponto interessante eu bato muito nessa tecla em que as pessoas acreditam que nós vamos manifestar o amor na luta não é você não tem paz na guerra você não tem amor na luta você não tem ah você vai ter que me aceitar e nessa aceitação a gente vai se entender não é assim que funciona a harmonia ela é um trabalho a harmonia ela tem um propósito e a harmonia ela leva todo um tempo e maturidade para ser manifestada então eu acho legal que muitas vezes as pessoas falam assim ah eu quero ter um relacionamento sem briga eu quero ter um relacionamento harmonioso a construção de um relacionamento harmonioso é na base do amadurecimento é do amadurecimento quando você tem um relacionamento harmonioso você tem um relacionamento maduro as pessoas hoje em dia falam assim eu não brigo no meu relacionamento aí a pergunta é seu relacionamento é maduro ou superficial porque num relacionamento superficial você não briga você não compartilha nada fica todo mundo no celular lá cada um num canto no celular você conversa no celular aí chega a noite não briguei com a minha esposa não briguei com o meu marido claro você não teve internação nenhuma você não teve trocas nenhuma agora na hora que você vai trocar diferenças na hora que você vai trocar você vai intercambiar sentimentos pensamentos e vivências é impressionante minha filha chega pra mim e fala assim papai como é que você não acertou o que eu tava pensando a minha resposta é porque eu sou homem filha eu não leio pensamentos de mulheres o papai viu o mundo de outra forma aí ela tava indignada porque o meu o irmão dela meu filho de 5 anos não reparou que ela cortou o cabelo ela falou assim papai o Guilherme não viu que eu cortei o cabelo bem vindo os homens não reparam pra reparar você tem que apontar porque se você balançar o homem vai falar tá com a cabeça pescoço tá no lugar o corpo tá com os dois braços o que você quer que eu veja porque é uma característica ah mas eu conheço um cara que repara show de bola ah eu conheço uma mulher que não repara em nada show de bola isso são características eu não tô falando que todo mundo é pois bem dentro do livro da felicidade da mulher o professor Massaro Teriguchi vai discorrer sobre os estágios do amor os estágios do amor gente aí eu falo gente olha que lindo porque que trabalha dentro do livro dentro do livro da mulher os estágios do amor porque uma das características da feminalidade da feminilidade que encanta enriquece o mundo é o amor é o amor o mundo ele é mais belo porque a mulher nele manifesta o amor de uma maneira mais sublime do que o homem é interessante ah mas tem muitos homens que amam sim tem muitas mulheres que não amam sim eu estou falando de características eu não estou falando de individualidade eu estou falando de características olha que interessante eu fiz um experimento com os meus filhos eu falei deixa eu ver como é que é a percepção deles eu peguei duas bonecas da minha filha ela pequenininha ela devia ter uns dois três aninhos e eu comecei a brigar com as bonecas uma boneca socando a outra minha filha pegou não papai pegou cada boneca cuidou e botou no bercinho e falou assim cuidar papai cuidar aí eu sem nada comentar nem mostrar quando meu filho chegou na idade de dois três anos eu fui fazer o mesmo experimento eu peguei duas bonecas e comecei a brigar meu filho pegou uma e começou jogou a boneca eu falei gente que coisa diferente tacou a boneca mas saiu espancando começou todas as bonecas brigarem virou um ringue quarto aí entrou minha filha para minhas bonecas eu falei olha que interessante olha que interessante já nasce com uma capacidade de cuidar não é à toa que é muito comum infelizmente nós observarmos uma sobrecarga na vida feminina exatamente por causa do exercício do amor porque no exercício do amor acaba a mulher sendo sobrecarregada com os cuidados da casa com o trabalho e ainda o trabalho dos filhos então há toda uma necessidade de reconstrução do papel do pai para que ele possa também compreender que ele faz parte da manifestação do amor mas é interessante porque eu estava vendo a relação aí observando a minha esposa quando ficou grávida o dia que ela ficou grávida ela já sabia ela virou e falou assim eu estou grávida aí eu olhei assim tem algum alarme tem alguma coisa como é que você sabe ela falou assim eu sinto no momento que minha esposa falou eu sinto que eu estou grávida ela já amava a minha filha eu estava começando a observar eu falo assim que engraçado a barriga dela começa a crescer eu falo gente tem um ser a primeira vez que eu vi o coração da minha filha bater eu fiquei extremamente emocionado eu falei gente tem uma vida e eu precisava aprender a conectar com aquela vida a minha esposa já estava conectada a minha esposa já sentia a vida então a minha esposa já sentia que ela a minha esposa e minha filha também a mesma coisa com meu filho já eram um viviam a mesma vida se alimentavam da mesma comida batiam o coração juntos então era uma coisa assim linda a minha esposa não é à toa gente que é muito comum a mulher grávida ficar maravilhosa ela fica mais bonita de antes de estar grávida porque quando a esposa quando a mulher fica grávida como ela vive o amor na intensidade a beleza da manifestação espiritual vai lá pra cima então ela fica mais bonita de que quando ela estava antes de ficar grávida e eu reparava isso eu falava pra minha esposa nossa você está tão bonita por quê? porque manifesta o próprio amor manifesta o próprio amor e o homem ele vai aprendendo a fazer isso então é um trabalho diferenciado com o homem então o homem ele vai tendo que aprender por isso que a gente tem que sempre entender nas diferenças e auxiliar auxiliar então minha esposa me auxiliava a eu aprender a manifestar o amor aí quando a minha filha nasceu eu comecei a criar um vínculo que a minha esposa já tinha já tinha quando a minha filha nasceu eu falei aí está você e a primeira preocupação minha olha como é que é a minha esposa já falou assim minha filha amada e eu lá na maternidade e se chegar outro bebê como é que eu sei quem é a minha quem é dos outros aí eu já estou lá procurando a minha filha alguma manchinha e minha filha tem uma pintinha na perna que até hoje eu falei essa pintinha que eu olhei e falei assim é aqui ó a minha que tem essa pinta aqui e eu fiquei parado do lado que eu falei eu não sei como é que é tudo é igual pra mim um monte de bebê com cara de joelho eu falei como é que eu vou saber qual que é a minha e qual que não é enquanto eu não botou a roupinha eu não fiquei quieto a roupinha eu sei qual que é aí então assim são diferenças são diferenças a minha esposa só o calor ela já sabe ela já sabia aí eu vou sentindo o que que é essa conexão na hora que minha filha tá na maternidade chorando e eu chego pra ela e falo assim fininho papai tá aí e ela para de chorar aí quem começa a chorar só eu eu falei me reconheceu gente pela voz porque eu conversava com ela na barriga eu falava todos os dias eu batia o maior papo com a minha filha na barriga então ela já ouvia a vibração da minha voz e já reconhecia eu falava gente é a conexão é o amor que faz essa conexão a sabedoria gente aceite ou não ensina o que que é a sabedoria e o que que é o amor de uma maneira fantástica gente fantástica olha que lindo a sabedoria é aquilo que divide a sabedoria ela divide pra ela otimizar pra ela dar potencial então o exemplo o exemplo melhor que a gente tem ou pelo menos que eu gosto de passar um exemplo que eu adoro melhor dizendo é a nossa gaveta de talher a gente abre nossa gaveta de talher e a sabedoria nos ensina colher no lugar garfo é na outra e a faca é na outra por que que a gente separa? ah pode parecer óbvio mas na hora da gente abrir a gaveta a gente poder pegar o instrumento que a gente precisa de maneira rápida e de maneira eficiente imagina você tá precisando abrir alguma coisa você pega a colher você começa a tacar as coisas e quando você tá com pressa nunca vem a que você precisa então quem tem aquela gaveta que mistura todos os utensílios sabe bota o ovo na frigideira você vai tentar pegar a espátula onde é que ela está sumiu você pega tudo menos a espátula então a gente organiza as coisas pra ficarem fáceis esse é o papel da sabedoria e qual é o papel do amor? é juntar a sabedoria divide garfo, colher e faca e o amor junta garfo faca e colher pra gente poder comer com alegria eu acho lindo isso porque a sabedoria divide e o amor unifica então nós escolhemos com sabedoria pra que possamos manifestar o amor então um casamento um relacionamento é um relacionamento em que nós escolhemos com sabedoria em tese nós buscamos com sabedoria pra que nós possamos manifestar o amor então é na diferença que eu vou entender a unicidade é na diferença que eu vou aprender a manifestar aquilo que é um na essência e esse é o papel do amor quando a gente vai falar dos quatro estágios do amor nós estamos falando exatamente desse trabalho que é o da unificação espiritual daquilo que é essência então quando você começa a se olhar com amor você tem uma visão diferenciada eu falei isso tudo eu fiz esse prólogo gigantesco simplesmente pra chegar nesse ponto e poder explicar pra vocês entender o porquê que você veio é um passo essencial pra você ter alto respeito e alto amor a gente se despreza muito a gente se valoriza no egoísmo mas a gente não se valoriza na espiritualidade e isso é um caminho errado porque quando a gente se valoriza no egoísmo a gente acaba machucando quando a gente se valoriza na espiritualidade a gente se vivifica a gente se vivifica eu achei muito interessante eu já vi pessoas tomando decisões assim baseadas na espiritualidade que eu achei muito é que são bonitas sabe são bonitas eu conheci um senhor que ele passou muitos anos ele ficou viúvo e ele passou dez anos cuidando dos filhos tinha dois filhos passou dez anos cuidando dos filhos e não entrou num novo relacionamento aí quando perguntaram pra ele por quê? medo falta de possibilidade ele falou assim nem um nem outro é porque como eu estava focado na manifestação do amor para os meus filhos eu achei que eu não seria maduro o suficiente de manifestar para outra pessoa ainda nessa fase eu achei que era tão bonito eu falei cara que interessante que interessante a maneira de ver por quê? porque foi um amor baseado no seguinte não só manifestar o amor pelos meus filhos mas manifestar por uma pessoa que eu sequer conheço sequer conheço tem pessoas que terminam relacionamentos e saem correndo para entrar em outros relacionamentos pela incapacidade de ficar sozinho e acaba que sai machucado de um e vai machucar outro porque não curou as feridas e às vezes nós precisamos curar as feridas para amadurecer é esse amadurecimento que vai construir um próximo relacionamento muito mais saudável e menos destrutivo então entender isso daí entender o quanto que você tem que também ter alto valor espiritual e ter uma visão própria faz com que você seja uma pessoa muito mais ciente daquilo que você realmente quer as pessoas complexadas elas dependem muito do que o outro pensa uma pessoa consciente de que ele é e presta bem atenção é muito é muito interessante deixa eu abrir um parêntese muito interessante isso aqui gente você ter a vida dentro de si você ter a vida de Deus dentro de si e a infinita possibilidade não quer dizer que você vai manifestar tudo ao mesmo tempo é muito importante a gente ter essa noção de que nós temos missões e propósitos por mais que a potencialidade ela esteja à sua disposição nem tudo vai ser necessário na manifestação em uma existência só porque tem algumas pessoas que acham que eu preciso ser tudo eu tenho que ser o melhor em tudo e não é tem coisa que você não vai ser o melhor você vai ser o melhor que você pode é diferente ser o melhor é uma coisa ser o melhor que pode é outra coisa é completamente diferente como nós estamos sendo cobrados para sermos sempre o melhor em tudo gera frustração gera complexo e as pessoas não param a pensar eu não vou ser o melhor em tudo eu vou ser o melhor no que eu posso naquilo que eu estou fazendo aí você tem crescimento real aí você tem valorização ah eu quero ser a pessoa mais bonita aí entra lá na cirurgia plástica faz tanta coisa no rosto que sai absolutamente deformado não precisa ir longe você pega aí alguns artistas fazem tanta cirurgia plástica que você não sabe se ela entrou numa mesa cirúrgica se ela entrou num ringue com o popó a pessoa sai assim parecendo que apanhou violentamente porque é uma busca de algo que a pessoa não consegue entender que tudo tudo é passageiro e algumas marcas ficarão porque faz parte do processo de aprendizagem então é interessante ah porque eu tenho que ser o melhor nisso eu tenho que ser o melhor e eu vejo nós tivemos um experimento acho que foi na Inglaterra muito interessante foi em Inglaterra não acho que Estados Unidos em que um grupo o cara montou um grupo de teatro que o grupo de teatro é os medíocres os medíocres por quê? não é porque ele está valorizando a mediocridade mas ele queria tirar o peso de ser obrigado a serem os melhores então participava quem queria fazer teatro não era quem queria eu quero ser artista eu quero ser o melhor e o grupo começou a crescer tanto porque as pessoas perderam a pressão de querer ser o melhor eu não quero ser o melhor eu só quero fazer teatro eu quero aprender a tocar piano ah por que você não entra? ah porque eu tenho medo de não ser o melhor cara você vai entrar para tocar piano é esse o teu objetivo você não precisa ser o melhor você só precisa tocar piano ah eu quero ser o melhor skitista eu quero ser o melhor dançarino não você não precisa ser o melhor você só precisa ser fazendo o seu melhor você vai naturalmente crescer e isso faz toda a diferença porque os jovens hoje em dia eles estão deixando de tentar porque eles já sabem que não tem chance de ser o melhor e ele acaba não fazendo nada e a ideia é o seguinte não é não fazer nada vai fazer vai fazer porque você vai se divertir com isso você vai crescer com isso você vai construir outros valores os melhores ficam na margem daqueles que estão aptos ou dispostos a pagar o preço para chegar onde vai chegar então presta bem atenção ter as potencialidades não quer dizer que você vai ser o melhor em tudo em todos em todas as áreas ter a potencialidade é saber que você pode crescer sempre vou repetir porque isso é muito importante ter a potencialidade não quer dizer que você vai ser o melhor em tudo ter a potencialidade é você saber que você pode crescer em qualquer área com seu esforço crescer gente crescer então quero aprender a fazer alguma coisa diferente fazer aos 50 60 anos vai chegaram para um senhor de 80 anos para que você está fazendo direito você vai se formar com 85 anos aí ele falou assim você está pensando em formatura e mercado de trabalho eu estou pensando em autodesenvolvimento são duas coisas completamente diferentes ele fez a faculdade de direito porque ele falou eu posso eu posso ele usou a potencialidade dele ele vai se formar aos 85 anos ele vai ser o melhor advogado do mundo talvez não mas ele vai ser um advogado é esse o ponto que faz a diferença é você começar a entender posso não ter o melhor cabelo do mundo posso não ter o cabelo liso como todo mundo tem mas eu tenho o cabelo mais apropriado e é com ele que eu vou trabalhar e é com ele que eu vou me harmonizar porque se a gente não começa a visualizar assim a gente vai sempre se cobrar não só a pessoa mais forte não só a pessoa mais elegante do mundo mas eu sou uma pessoa que eu me esforço para conseguir manifestar a estética naquilo que ela tem e assim a gente vai crescendo olha isso é amor gente é você ter uma visão amorosa de um viés espiritual não tenho a voz de galã de novelas e muito menos de locutor de rádio mas a voz que eu tenho é com ela que eu trabalho para levar as vibrações de amor que pulsam dentro de mim são pequenos exemplos que mostram o quanto que a gente pode se valorizar pelo que a gente é espiritualmente falando uma vez um rapaz ele mandou uma mensagem para mim falando assim preletor eu detesto o jeito que você fala porque você fala você movimenta você faz as coisas você pula e eu acho que espiritualidade ela tem que ser passada de forma serena tem que ser passada assim de forma centrada e eu acho você às vezes até muito palhaço foi nessas formas que ele me criticou a minha resposta para ele agradeço muitíssimo a sua observação poxa que pena que eu não posso lhe agradar mas se preocupa não tem um monte de preletor na Saint John Ray que pode falar do jeitinho que você gosta porque o jeitinho que eu consigo falar é esse eu sou espalhafatoso esse é meu jeito é assim que eu me comunico é assim que eu me expresso é assim que eu me sinto então não se preocupa não se você não gosta a minha missão talvez não seja com você minha missão talvez seja com outras pessoas as quais eu consiga tocar o coração eu não estou aqui para agradar todo mundo eu estou aqui para fazer o que é necessário e a única forma que eu tenho é com o que eu tenho se não é suficiente não tem problema mas para mim eu me esforço cada dia mais para ser um ser humano melhor para conseguir passar esse ensinamento que me ajudou tanto na minha vida e eu acredito que possa ajudar também na vida dos outros então entender em vez de eu enfiar num quarto e falar assim ah meu Deus não gostam de mim porque isso vai acontecer vai acontecer como você chega nos locais por exemplo nas festas e a pessoa vira e fala assim nossa te acho feio não tem problema minha mãe me acha lindo minha filha então não tem problema por quê? porque a gente acha todo mundo tem que me achar bonito não ninguém precisa me achar bonito o principal é você saber posso não ter as belezas físicas consideradas belas para a generalidade mas o que eu estou buscando é aquilo que embeleza por dentro são valores espirituais que façam com que a beleza física de outrora e a não beleza física do hoje não importem mais para minha existência para minha existência ou seja que as minhas ações sejam mais bonitas do que o próprio mensageiro é esse ponto e isso gente é o trabalho dos quatro estágios do amor olha só que legal o professor Massaro Teneguchi fala na página cinquenta peraí que eu estou chegando cinquenta e nove os quatro estágios do amor vamos lá gente olha que bonito para a gente entender o quanto que a conversa de hoje ela é importante o primeiro estágio da alegria da vida consiste em satisfação o primeiro estágio da alegria da vida consiste na satisfação de sermos amados o primeiro estágio é sermos amados é quando você está na sala de aula e uma coleguinha sua um coleguinha seu fala assim ó fulana está gostando de você aí você ah rapaz olha o primeiro olha o primeiro sou amado sou amado a criança ela é alegre porque ela sente o amor dos pais é o primeiro estágio é o estágio que muitas pessoas permanecem durante uma vida inteira e que ele precisa ser trabalhado olha que interessante o ser amado é um primeiro estágio que quando não trabalhado ele gera uma dependência ele gera uma dependência uma certa imaturidade por isso que é muito comum nós observarmos isso em crianças a criança ela precisa ser amada ela precisa se sentir amada porque é o primeiro estágio o segundo estágio no prazer de amarmos quem nos ama então é amar quem nos ama esse é o segundo estágio você começa a treinar amar quem nos ama então esse estágio aqui ele é muito e nós vamos observar gente que ele é gradual nós conseguimos ter muitas vezes vários estágios dentro da nossa própria existência então a gente começa por exemplo em relação a família a gente consegue às vezes ter um amor mais mais digamos assim mais elevado mas num relacionamento a dois o nosso amor ele diminui um pouquinho o nível por quê? porque tudo é questão de maturidade tudo é questão de aprendizado também vamos ver o terceiro nível do amor o terceiro consiste na alegria de amarmos a quem não nos ama amar quem não nos ama olha que interessante é difícil e o quarto nível e o supremo estágio consiste no prazer de conseguirmos amar até aqueles que nos injuriam amar quem nos injuria o estágio final é o estágio do amor dos santos as pessoas consideradas santas são aquelas que chegam nesse quarto nível com extrema com extrema força na sua existência ama até aqueles que dela falam mal ou que dela tratam mal então quando a gente observa isso daqui a gente fala que interessante olha por que que você nasceu do jeito que você nasceu olha olha que profundidade as pessoas trabalham o amor muitas vezes com um viés sentimentalista não é um viés concreto não é um viés de vida é simplesmente uma palavra genérica para você tentar explicar um sentimento e essa palavra amor quando ela é trabalhada sem espiritualidade ela gera distorções absurdas eu já ouvi de cidadão de um sujeito envolvido numa situação de violência doméstica eu perguntei para ele por que que ele agrediu a companheira e a resposta dele foi porque eu amo e você vê agressões de todos os lados não é só a de uma de um lado para o outro você vê de todos os lados agressões acontecendo porque as pessoas falam eu estou agredindo porque eu amo isso aí é amor eu vou destruir a vida dele porque eu amo eu já ouvi isso tem pessoas que falam eu gosto eu já vi uma uma vez uma senhora falando eu gosto do meu marido bem feio para que ninguém olhe para ele porque eu amo ele então ou seja vai ser o bicho mais feio do mundo porque ninguém vai olhar não vai precisar ter ciúmes mas ou seja é destruir o outro por causa do seu medo eu vou deixar o outro sucumbir porque eu tenho medo de perder então isso não é amor então hoje em dia as pessoas elas pegam egoísmo elas pegam medo elas pegam insegurança elas pegam violência elas pegam desarmonia elas pegam insatisfação e colocam uma palavra bonita chamada amor aí fica tudo lindo gente aí eu faço isso porque eu amo aí fica todo mundo ai que coisa linda não tem nada disso quando a gente estuda os estágios do amor a gente vê o tanto de baboseira que as pessoas falam utilizando a palavra amor a palavra amor e a palavra modelo são duas palavras que são utilizadas para tudo a mulher não tem função não sabe o que faz da vida só porque é bonita ela vira modelo aí você pega uma modelo de carreira a mulher tem que ralar tem que ter toda uma alimentação direcionada tem todo um trabalho é confundida com qualquer uma por quê? porque usa a palavra assim de forma porque hoje em dia você não pode falar algumas coisas hoje em dia você tem que ser alfêmico em tudo então por exemplo a pessoa trabalha o quê? apertando o botão em elevador assessorista não, não, não ele é transportador de pessoas no interior de edifícios olha que coisa chique tudo é gormetizado hoje em dia tudo tem que ser gormetizado então por exemplo a lei fala autor e réu ninguém quer ser chamado de réu então a gente fica usando palavras outras palavras que ninguém quer ser chamado de réu porque tem a ideia de que réu já é uma pessoa ruim gente, qualquer pessoa pode ser réu o que não pode é ser condenada é diferente réu qualquer um pode ser qualquer um pode entrar na justiça e falar qualquer coisa contra você o fato de ser réu não quer dizer que você perdeu o problema não é ser réu o problema é ser condenado são duas coisas completamente diferentes gente, vocês não tem ideia de quanto quantos processos os autores perdem quando a gente entra e começa a ver a demanda judicial às vezes é mais comum o autor perder do que o réu porque tem muita gente também que acha que qualquer coisa botaram o meu canudinho de cabeça pra baixo no suco vou entrar na justiça e lá vem aquelas coisas preciosas vocês terem ideia gente eu já julguei processo por causa de banheiro sujo eu já julguei processo por causa de saco de biscoito eu já julguei processo por causa de três dias din-dins quem não sabe o que é din-dins é chupi-chupe aquele sacolé que a vizinha não pagou pra outra e entrou com um processo aí eu três sacolé eu falei o sacolé tem o que? um metro? não um sacolé de 40 centavos mas eu vou mostrar que ele está errado eu quero que o juiz diga e você fala e eu não tenho nada de importante pra fazer na minha existência eu já fiz audiência que a briga do marido e da mulher é porque o cara não escovava os dentes e não tomava banho e o acordo foi do cara tomar banho e escovar os dentes aí eu fiquei imaginando eu mandando o oficial de justiça vai lá cheira o bapho dele um suvaco pra verificar se ele está cumprindo a determinação judicial porque é a incapacidade que as pessoas estão tendo de manifestar o amor gente de manifestar a empatia a capacidade de entender compreender aquilo que está ao redor e isso vem dentro dos estágios gente porque hoje em dia nós temos que ser amados todo mundo tem que me amar pelo que eu sou não pelo que eu faço é o primeiro erro você obriga todo mundo a gostar de você ninguém é obrigado a gostar da gente quer você queira quer você não queira desculpa se você vai ficar ofendido mas essa é a verdade ninguém é obrigado a gostar de você esse é o primeiro ponto que traz pra gente maturidade dentro da nossa própria família a família são espíritos unidos mas não necessariamente o amor está construído dentro dela se você não recebeu o amor a sua missão é aprender a construir o amor e é aí que você vai tirar os bons frutos quantas pessoas sofrem a vida inteira porque ficam esperando ser amados e as vezes não é a tua missão nessa vida ser amado como você espera mas nada te impede que você aprenda a amar é por isso que na sentença a gente fala quando você ama você é mais feliz do que quando você é amado porque o sentimento de ser amado você sempre depende de alguém eu dependo que alguém me ame pra que eu seja feliz mas quando você eleva o amor você passa a amar e quando você passa a amar você descobre que você tem a força de manifestar o amor independentemente de qualquer pessoa eu não dependo de uma pessoa pra viver o amor porque eu posso amar independentemente de qualquer situação então você se eleva aí você começa amando quem ama você é bem mais fácil né gente é bem mais fácil e à medida que você vai elevando esse amor você vai estudando você vai aprofundando a espiritualidade você começa a amar até quem não te ama e aí começa a vir o exercício do perdão vem o exercício da purificação vem o exercício da elevação e por fim aqueles que trilham o caminho da profunda espiritualidade eles amam incondicionalmente a todo mundo e é onde nós encontramos os homens maravilhosos que transformam a humanidade quando eles manifestam esse amor homens que já viveram há mais de dois mil dois mil e quinhentos anos que transformam pela capacidade de amar eu estava vendo a história de Gandhi e eu achei impressionante porque Gandhi viveu num momento muito conturbado quando a Índia o território da Índia era ocupado pela Inglaterra e ele levantou uma bandeira de fazer resistência sem levantar armas ele falava ao invés de nós descumprirmos Gandhi era formado em direito então ele falava ao invés de nós descumprirmos a lei penal e pegarmos em armas e irmos para agressão nós vamos descumprir a lei civil então ele tinha uma outra maneira ele falava se baterem na gente levante-se e não revide porque nós vamos trabalhar uma outra forma e ele tem uma vida de muitas dificuldades quando a Inglaterra sai há uma briga que gera divisão da território da Índia com o Paquistão e tudo mais e você tem todo um problema geopolítico que culminou em vários conflitos armados entre pessoas que se encontravam e Gandhi falava só assim eu vou entrar em greve de fome todo mundo parava de brigar gente eu fiquei impressionado todo mundo parava de brigar porque o Gandhi entrava em greve de fome eu falava o amor do cara é tão grandioso era tão incontestável perante o povo daquela região que só o fato dele fazer uma ação contra ele próprio todo mundo parava eu falava gente o nível do amor e nós temos vários exemplos no Brasil de santos pessoas maravilhosas fizeram coisas no Brasil mas eu estou trazendo esse porque eu achava incrível ele falava vou entrar em greve de fome o conflito cessava gente o pessoal ia lá conversar com ele o pessoal ia lá conversar com ele aí tem até uma história bonita que ele ensina uma pessoa tirou a vida de um outro e descobriu que esse outro tinha um filho e ele perguntou como eu faço para me redimir aí ele falou ame até aquele que te fez mal adote o filho dele e a pessoa tomou um susto eu falei gente olha que interessante ensinando os estágios do amor e uma coisa é simples isso aqui não é balela isso aqui é ação nós temos inúmeros exemplos no mundo que mostram que isso aqui é possível mas precisa de esforço precisa de maturidade e precisa de compreensão se você não consegue ir para o segundo estágio e se amar pelo que você é espiritualmente seja homem seja mulher seja o que você quiser ser se você não consegue se amar você já tem uma dificuldade porque o primeiro estágio você já sofre e você não consegue sequer passar para o segundo e é aqui que a gente tem a gama das pessoas hoje em dia sofrendo de solidão e tendo sérios problemas psicológicos porque ninguém tem como propósito de vida amar ninguém trabalha como propósito de vida amar você quer ser médico para quê? para ter dinheiro fazer muita cirurgia plástica você quer ser juiz para quê? eu tinha um colega que falava eu quero ser juiz para ir para a festa eu falava para ele vai ser DJ filho vai ser DJ a pessoa quer ser jogador de futebol para quê? para arrumar um monte de mulher um monte de pensão alimentícia e agora ser condenado em tribunais olha que bacana ninguém faz as coisas pelo principal que é o quê? é o amor que move se você tem um talento para uma determinada coisa você tem a capacidade de fazer com que esse amor se manifeste de forma muito muito forte naquilo que você faz mas as pessoas não fazem por amor as pessoas estão fazendo por interesse e os relacionamentos baseados em interesse como as escolhas da vida baseados em interesse geram vazios e por que que geram vazios? porque não trabalham os estágios do amor por isso que a gente sente o vazio o ser humano ele é movido pelo amor ele é movido pelo amor quando você não trabalha a elevação do estágio do amor dentro de você lhe gera um vazio e esse vazio não é preenchido por coisas materiais e é o que nós enxergamos hoje que está acontecendo entupimos as pessoas de coisas materiais para ver se elas ficam felizes e por que que elas não ficam felizes? porque não estão trabalhando o estágio do amor aí quando você entra nisso aqui você começa a compreender por que que eu vim na minha vida do jeito que eu vim na família que eu vim na forma como eu vim para eu poder purificar ainda mais os estágios do amor que eu preciso trabalhar na minha espiritualidade aí a tua vida tem sentido a tua vida tem conteúdo a tua vida tem propósito e muito mais você tem muito o que fazer aí você percebe que de tédio você não vai morrer você nunca vai poder falar assim não tem mais nada para fazer na minha vida você sempre tem porque a capacidade de amar ela vai sempre aumentando e não diminui gente não diminui para finalizar uma vez uma senhora chegou para mim uma senhora não uma moça ai predetor mas eu já amo meu marido no máximo eu falei ô coitado por que coitado se você já acha que está no máximo nossa ele vai sofrer muito claro que eu falei brincando eu falei para ela presta bem atenção olha o tanto que você tem para aprender do amor como é que você pode falar que você está no máximo é porque você está nessa parte aqui e está começando a achar que ama para caramba eu amo ele para caramba porque eu faço isso não é isso não é isso amar é uma capacidade de você manifestar a espiritualidade interior dentro de você nas mais variadas situações aí quando você vê quando Jesus Cristo fala amar até os seus inimigos em que nível de amor que ele está falando ó amar até os teus inimigos aí você fala cara que interessante olha como é que o amor ele é escalonado ele tem o seu trabalho a ser feito aí você começa a parar para pensar nos seus relacionamentos eu não estou falando só de relacionamento amoroso não relacionamento em tudo na vida amigos família você com você mesmo como é que tem sido o nível do amor que eu tenho trabalhado como é que eu tenho desenvolvido isso com as pessoas eu sou uma pessoa que produzo situações de amor eu sou uma pessoa que tenho produzido situações de conflito de raiva de disputa porque aí eu tenho eu preciso entender aonde eu tenho que trabalhar aonde eu preciso amadurecer e aonde eu vou crescer para manifestar ainda mais o amor por experiência própria na hora que eu saí desse estágio passei para esse e comecei a ter vislumbres do que é um estágio mais evoluído só alegria por que só alegria? porque você começa a ter uma sensação de completude muito grande quando você começa a amar independentemente daquilo que recebe dar presente é mais gostoso do que receber presente porque dar presente é um exercício de manifestação de amor mesmo aqueles que não se importam então isso começa a te começa a te engrandecer você começa a sentir plenificado você começa a sentir muito feliz a felicidade está na capacidade de manifestar o amor quanto mais elevado o estágio do amor maior a sua felicidade vamos então lá fazer a nossa meditação Shinsokan para que nós possamos tomar ainda mais consciência da grandiosidade do amor que habita dentro de nós para que nós possamos manifestar na nossa existência vamos lá muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado todos podem sentar assumir a posição de oração fazer a meditação Shinsokan também um ato profundo de amor é um ato que nós podemos nos amar quando a gente reconhece que a vida de Deus está dentro de nós então a meditação Shinsokan ela poderia ser resumida numa frase eu amo a vida de Deus que é a minha própria vida olha que coisa linda é um ato de profundo amor e auto reverência ao Deus que habita dentro de você ninguém está fazendo um exercício para amar o ego ou a falsa aparência que se manifesta a mente egoísta ou a mente materialista a gente está fazendo um exercício de amor profundo a espiritualidade que habita dentro de nós você merece respeito porque a vida de Deus está dentro de você você merece o amor porque a vida de Deus está dentro de você mas para manifestar a vida de Deus você tem que fazer com que esse amor seja externado de maneira pura de maneira elevada e de maneira verdadeira então você é um amado filho de Deus é por isso que na setioné a gente reverencia a vida de Deus que habita dentro de cada pessoa e nós afirmamos você é filho de Deus por que você é filho de Deus porque a vida de Deus está no seu interior vamos então nesse exercício maravilhoso e gratificante de reconhecimento da nossa vida fazer a meditação Shin Sokama canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dais vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoê para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinita sabedoria de Deus é o oceano de infinito amor 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 de Deus é o oceano de infinita vida de Deus é o oceano de infinita vida de Deus é o oceano de infinita vida de Deus vida de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano de infinita provisão de Deus é o oceano é o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. 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 Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, o fluido mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, o fluido mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do mundo, somente com o pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com o pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podem fazer a postura. Aos que estão aqui presentes, podem se levantar, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar rapidamente. Vamos lá. Primeiro, nossa meditação Shinsokan todos os dias, porque é fundamental, essencial para a manifestação da nossa imagem verdadeira, da percepção da vida de Deus. Segundo, a gente pode repetir essa frase aqui. O amor de Deus flui sempre pelo meu interior. Isso aqui é para você se conscientizar sempre que o amor de Deus está dentro de você e que às vezes algumas coisas parecem difíceis, mas é porque a gente tenta fazer com a força do nosso ego, quando na verdade é a força do amor de Deus que nos ajuda a curar, é a força do amor de Deus que nos faz perdoar, é a força do amor de Deus que nos faz levar sempre uma vida acreditando no bem, na justiça, na moral, nas boas virtudes que existem dentro de todos nós. Quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês, você de casa, meu muito obrigado. Não se esqueça de curtir e compartilhar se você gostou, para que mais e mais pessoas descubram os estágios do amor e possam manifestar estágios mais elevados, mais profículos e muito mais espiritualizados no seu modo de viver. Muito obrigado, uma feliz noite, beijo no coração, até segunda-feira que vem, gente. Muito obrigado. Obrigado.